No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia, por aqui na Vale Feliz, agora 8h40, e esse texto aqui do Fabrício Carpinejar, falando sobre o acontecido em Caxias do Sul, essa semana, na quarta-feira, né? Uma interceptação aí do roubo de um carro forte, né? No aeroporto de Caxias do Sul. E ele escreveu esse texto aqui, sobre essa situação, né? Se intitula A Maior Homenagem, Fabrício Carpinejar. Não diga que a morte de um brigadiano faz parte do seu dever, como se fosse uma anônima e neutra obrigação, um sacrifício insensível e indolor. É uma pessoa insubstituível que parte, é uma perda inestimável ao Estado, a uma comunidade, a um lar, já que tombou no exercício da sua profissão na defesa da segurança pública. Ela não pode ser banalizada. Na maioria das vezes, um erro de abordagem policial é mais noticiado do que os seus atos corajosos. Aliás, isso é o normal, né? Há uma injustiça cobrindo a farda no lugar que merecia ser ocupado por medalhas. A continência costuma ser o derradeiro a cena. Como diz meu amigo Juliano André Amaral, tenente coronel em Caxias do Sul, que acabou de entrar para a reserva depois de 32 anos de atividade, quando vejo a morte de um colega, eu me sinto fraco, porque lembro exatamente a perda do meu irmão, em circunstâncias semelhantes. Difícil o momento para todos. Saímos para trabalhar num dia comum e talvez não seja um dia comum. Talvez não retornemos. Talvez seja o nosso último dia. Ele é filho de Brigadiano, seu pai juvenil, hoje com 81 anos, encontra-se aposentado como subtenente após três décadas na corporação. É também irmão de Brigadiano, falecido no combate ao crime. O sargento Jorge Alberto Amaral morreu em 2013 ao tentar impedir um roubo de veículo em Caxias do Sul. Juliano entende de luto, entende de feridas abertas na família, entende o quanto a ausência precoce de um policial militar não é enfeite de uma estatística. Na noite de quarta-feira, 19, numa interceptação ao roubo no carro forte no aeroporto de Caxias do Sul, testemunhamos o adeus de mais um brigadiano. Segundo o sargento, Fabiano Oliveira, de 47 anos, atingido por um tiro de fuzil no tórax. Mesmo socorrido, levado ao hospital, Fabiano não resistiu. Ele deixa a esposa Eliane e dois filhos, Heitor, de 15 anos, e Tales, de 20. No cerco policial, a viatura do sargento, a primeira a chegar, foi alvejada de vários disparos. Eram de 8 a 10 assaltantes se passando por policiais federais, veja isso. Eles acessaram a área do terminal pelo portão do pátio 2, onde estava uma aeronave com malotes de dinheiro. Distribuídos em três caminhonetes, numa ação premeditada, esses criminosos de outros estados sabiam perfeitamente do desembarque de transporte de valores, descreveu o major Wagner Carvalho. Dois disparos na altura do coração eliminaram as chances de sobrevivência de Fabiano. O colete de proteção balística não segura o calibre de fuzil 7.62, próprio de guerra. Fabiano já poderia estar aposentado, uma semana atrás, ele conversava sobre a transição com a sua esposa Eliane Almeida de Oliveira, de 49 anos, casada com ele havia 10 anos. Já poderia desfrutar da paz da sua consciência, do calor da sua rotina familiar, como morador do Cristo Redentor, da proximidade dos seus quatro gatos, pelos quais era apaixonado. Já poderia aproveitar as suas folgas para tirar o atraso de leituras ou maratonar os seus compositores prediletos de música clássica. Mas a sua tenacidade adiava o fim da carreira. Não se aposentava, pois transmitia a alegria de se sentir útil, recorda Eliane. Ele comandava grupo tático na linha de frente, mais do que a adrenalina do combate, gostava da emoção, do trabalho concluído, da gratidão de ter salvado vidas. Sua saída diária de casa para o trabalho era tão difícil e solene que ele não falava nada para sua esposa, nem um tchau. Ele me dava um beijo mudo com medo de falar qualquer coisa e se despedir para sempre. Pois é. Uma salva de tiros ao céu escoltou a passagem do soldado Fabiano para o outro lado, para a transcendência. De todas as exéquias, não existirá maior homenagem do que capturar os seus assassinos, diz Fabrício Carpinejar. Este texto intitulado A Maior Homenagem. Pois é. 8h45 a gente tem o nosso apoio aqui na mensagem do dia de colchões, Orto Bom, loja exclusiva, Orto Bom de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Orto Bom, a tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone 999-382555 com Andréia. No Ligação Total, Mensagem do Dia.